Mentalize sucesso e prosperidade a cada recomeço. É através da sua ação mental que a providência divina atua para te proporcionar as ideias e oportunidades que te levarão à conquista de tudo o que deseja na vida. O sol raiou e, mais uma vez, a vida te acordou. Mais uma vez, tem nas mãos a graça das bênçãos que Deus te reservou. A vida te pertence e lhe é dada para bem vivê-la, não para fazer dela uma rotina sem valor e sem sentido. Sem pressa, viva bem todos os minutos do seu tempo e vibrar as energias positivas que só a paz de espírito pode te proporcionar. A vida é sábia. Ela sempre age no momento certo e, como nunca age para perder, só te envia desafios quando sabe que está suficientemente amadurecida para vencê-los. Viva as alegrias de um lindo e abençoado dia. Paz e luz em seu lar e para os seus. Rede Evoluindo Sempre no WhatsApp Aplausos Aplausos Aplausos